Corralinhos, a noite é nossa, a festa é de vocês, abraçando a polícia militar, a segurança privada também. Vamos brincar, vamos manter o dia sem briga, vamos amar muito, beijar na boca, fazer amor, enfim, prevenir é seguro e preciso. Vamos começar, Corralinhos! Muito bem! Ótima noite! Pra abrir a nossa sequência de shows, ele vem aí pra sacudir, pra balançar, Corralinhos. Afinal de contas, é encerramento de São Raimundo Nonato. Com vocês, o Ilavis Siqueira! Vambora, meu batera! Alô, Corralinhos! Vamos achar! Alô, Corralinhos! Se inscreva no canal. O William Siqueira. Alô, curralinhos, vamos falar de amor mais uma vez. Não sou de ninguém, pois me liberei. Caras eu criei, não ligo mais pra o amor. As canções que o Brasil cantou. O William Siqueira. Eu amei, mas não vou procurar esse amor. Chega de me entregar a quem não merece nem mais o meu sorriso. Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. Eu vou sair por aí e andar, vou gritar lá que sou livre. Não sou mais de ninguém, não sou de ninguém. Pois me libertei, caras eu criei. Não ligo mais pra o amor, não sou de ninguém. Pois compromisso não quero com nenhum outro amor. Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. Eu vou sair por aí e andar, vou gritar lá que sou livre. Senhor! Eu não sou mais de ninguém, não sou de ninguém. Pois me libertei, caras eu criei. Não ligo mais pra o amor, não sou de ninguém. Vou ficar também, pois compromisso não quero com nenhum outro amor. E só beijar sem me apegar a ninguém. Não ligo mais pra o amor, não sou de ninguém. Não sou de ninguém, pois me libertei. Caras eu criei, caras eu criei. Não ligo mais pra o amor, não sou de ninguém. Não sou de ninguém, pois me libertei. Caras eu criei, caras eu criei. Vou ficar também, pois compromisso não quero com nenhum outro amor. E só beijar sem me apegar a ninguém. Sem me apegar a ninguém. Que bom demais estar aqui com vocês hoje. Fazendo parte do encerramento dos festejos de Curralinho, tá bom? Quero parabenizar todo mundo que organizou esse evento. Massa demais! Hoje tem várias atrações pra vocês. Vai ter forró até de manhã, até umas horas. Então, fiquem à vontade. Tá só começando. Vamos tomar uma de leve aí. O clima tá gostosinho pra curtir, pra dançar, pra trazer a família. Hoje, com fé em Deus, vai ser uma noite de muita paz, muita alegria, tá bom? Tá só começando o William e Siqueira pra vocês. Fazer muita música pra vocês, de todos os tipos, tá bom? Vamos curtir, vamos dançar! Bora com o Ralinho! A Mãe! Mas fica uma tirada que eu tô pegando fogo. Mas vai ter que ter terceiro, hoje eu quero todas. Tá muito que é que eu tô rico de calor. Chapla tá pegando fogo porque o gesso não é amor. Vem com a sua mão na parede, deixa o pão de penetrar. Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar. Tu já sabe a intenção, ela acaba a aturar. Sucessada, sucessada, se segue, fica no grau. Sucessada, sucessada, se segue, fica no grau. César, césar, dá seus setes, fica no grau Ai, 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 você tem pra muito calor Se não isso, tá pra tátua, entende, um tempo é o suporte Eu só estou pro Brasil, meu bebê Se não isso, tá pra tátua, entende, um tempo é o suporte Eu não sou, 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 não Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser cheiro, hoje eu quero Quando eu tô do céu, muito quente aqui Eu tô com a única coisa que eu tô pegando fogo É tão cheiro, mas encosta a mão na parede Deixa o nome penetrar, vem na minha direção Tu sabe que eu vou convocar, tu já sabe a intenção Ela é chadão natural, sucessada, sucessada Se você fica no grau, sucessada, sucessada Se você fica no grau, sucessada, sucessada Se você fica no grau Ai, 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 você me toma muito calor Deixa o nome penetrar, eu venho, eu venho e sinto Ai, 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 você me toma muito calor Deixa o nome penetrar, eu venho e eu venho e sinto Vai, ai, 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 ai Deixa o nome penetrar, eu venho e eu venho e sinto Olha só a história do Brasil Bala, balançar com o Rarinho Vai, vai, vai Vamos balançar! Bora, bora! Uh! Oh! 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 O ser do bebêzão pra nos faz! Oh! 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 Rolê de cidade Ai, ai, ai Joga esse bumbum, bebê Joga esse bumbum, bebê Joga esse bumbum, ai, ai, ai Não for de um cindilha, se queira mais fazer você dançar Não for de um cindilha, se queira mais fazer Não for de um cindilha, se queira mais fazer você dançar O docinho Vamos balançar assim, ó Alô, DJ, vamos contar até três Vamos jogar até o chão, vai Um, dois, um, dois, três, vai Só balançando, 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 bumbum Só balançando, 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 bumbum Só balançando, balançando, balançando Só balançando, balançando É um minuto, cabelinho Bralha de boné pra frente A Sera Juninho do Expresso Blue, você tá com nóis? Eu tô da saliente com bandido de postura Na treta só vai dar eu E o meu gostoso, depois que ele fica Só senta pra mim E aí? Não for de um cindilha, se queira mais fazer você dançar Não for de um cindilha, se queira mais fazer você dançar Senta que eu vou pedir Só tira quando eu mandar Tá alto, só tira Olha aqui, senta que eu vou pedir Eu tô de um cindilha, se queira mais fazer você dançar Calma, vai devagar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou mandar Senta que eu vou pedir Só tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou mandar Senta que eu vou pedir Só tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou mandar Vai, senta que eu vou pedir Teste aqui é de verão Olha só a história do Brasil A balança é minha banda Ata mais uma Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Perda novo menino Ela quis conhecer meu capofo Eu vou mostrar quem é que manda Puxa o cabelo dela dando papada malandra Puxa o cabelo dela dando papada malandra Puxa o cabelo Ela voltou de pé na bamba Enquanto a maceta negra que tomou Ela voltou De pé na bamba Puxa o cabelo dela dando papada malandra Puxa o cabelo dela dando papada malandra Espelhado Calma retoma faz o movimento Guarda gelado Fogo na boa Fumaça no vento E fake de lado de cima pra baixo Gemendo baixinho Com amor e com carinho Puxa o cabelo da garota malandra Puxa o cabelo da garota malandra Puxa o cabelo da garota malandra É, Marcelo, né? Tá só começando hoje a forró até de manhã, bebê! Bora, minha banda diferente! Nosso repertório promocional, nosso canal no YouTube, você encontra tudo. Bora! Chama, bebê! E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo, me sinto nas dores E você é a arte que Deus desenhou Minha Deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu! Olha quem nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha Deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher e nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume E toda vez que eu sinto o seu perfume E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor 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 E quando eu te vejo, me sinto na nuvem E você é a arte que Deus desenhou Minha Deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu! Olha quem nasceu pra mim, pra ficar coladinho Minha Deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher e sombra Olha quem nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Eu vou lhe mandar essa forró Colosão do prefeito Everardo Araújo está com nós Só enchendo e romando Tá rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado e já bolei o fim O espelhado vai ficar gostoso Senta com força, senta com base Eu quero ficar só com ela, então senta só pra mim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Olha que soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze de fit, olha que pila da safada Bronze de fit, olha que pila da safada A gente tá louvada, a gente tá louvada A gente tá louvada Sacada, 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 sacada DJ Story para o game pra tu Sacada, 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 sacada Do amor, soca com carinho, soca com amor Balança com carinho, soca com carinho, soca com carinho, soca com amor Eu quero ficar só com carinho, soca com carinho, soca com carinho, soca com carinho Eu quero ficar só com carinho, soca 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 com Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida e balada, eu sou fim de rolê Tu brota de toda sacaz Toda fogose a gente faz Te dou um love e tô fã É gostosinho, safadinho, a gente vai ser de manhã Um love e gostosinho, safadinho, vai Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é fim da roda Chega jogando sutiã Tira a calcinha, safadinha, a gente vai ter de manhã Bora, empresário, bora! Amalação, bebê! Comilha, me piqueira Lançar, toque o verão! Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Se vai ser sempre assim Bebida e balada, eu sou fim de rolê Tu brota de toda sacaz Volta fogose a gente faz Te dou um love que E tu fã é gostosinho Amorim, produção, hein! Hoje tá com nós! E tu pedindo o papinho Botando o rap Até de manhã Um love e gostosinho, safadinho, a gente vai ter de manhã E tu pedindo o papinho Botando o rap Até de manhã Vai no piseiro! Bom demais, bom demais, bebê! Hoje é dia de festa Cerramento do festejo de coalinho Daqui a pouquinho tem flag moral Tem menino de barão pra vocês também Hoje é forró demais É pra sobrar forró Até de manhã Vamos fazer nossa história, mora? Cações que fazem parte da minha carreira pra você Vamos recordar Isso aqui, ó Uh! Mais uma história de forró pra você Vamos recordar Vamos dar um tempo Uh! 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 Vou sentindo um aperto aqui no meu peito É saudade, diz o meu coração Uh! Uh! Pensamentos voam pra encontrar você Os meus olhos choram a dor De te querer noter Eu sei que a distância machucar demais Essa angústia foi heróis Que de mim também não sai Uh! Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo tanto, amor E nunca vou te deixar Nunca vou te deixar É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me honra me dar Tô sentindo aperto aqui no meu peito É saudades, diz o meu coração O meu coração Nosso amor é maior Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo tanto, amor E nunca vou te deixar É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lembrar Tô sentindo aperto aqui no meu peito É saudades, diz o meu coração Não vou mais chorar Se eu perder você O meu coração Não vou mais chorar Não vou mais chorar É lindo É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar Eu lhe dou, você me amar Não vou mais chorar, nem me lamentar Eu lhe dou, você me amar E de me lembrar, e de me lembrar Mais uma, Corralinhos! Uh, encerramento dos festejos, Corralinho! Bom demais estar aqui, hein? Um abração ao meu prefeito que está aí com a gente Com certeza fazendo parte da organização dessa festa, minha primeira dama Todo mundo que está aí com a gente, vamos pra cima Parceiro Bebezão CDs! Vamos fazer repertório novo, bora! Nosso promocional no canal do YouTube Bora, Corralinho! Bora balançar com a nova senhora! Se tem baile no morrão Já sabe onde é o setor Que o pose malvadão Foi ele que convocou Com nós o pente é certo Sem sentimento de amor Com promisso é K-Meglock O RW confinou Se tem baile no morrão Já sabe onde é o setor Que o pose malvadão Foi ele que convocou Com nós o pente é certo Sem sentimento de amor Com promisso é K-Meglock O RW confinou Vá se é K-I com popô Novinha então Cai Já que você duvidou Do que eu sou De maceto Depois do baile De maceto Depois do baile Se quer cair com popô Novinha então Cai Já que você duvidou Do que eu sou De maceto Depois do baile De maceto De maceto Depois do baile De maceto De maceto De maceto De maceto E o senhor Vai Para, para, para Para, para Para tudo Apaga luz Que é isso amor Para, 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 para tudo, apaga a luz, 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 apaga tudo Passei a noite pensando e quase que eu não durmo Que lá faz de rapada, porra ela sentando é uma mistura Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, vai, vai Passei a noite pensando e quase que eu não durmo Que lá faz de rapada, porra ela sentando é uma mistura Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, vai lá, pistola Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Bora balançando, bora Piauí, vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Olha o balançado, menino Passei a noite pensando e quase que eu não durmo Passei lá pra derrapada, porra ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se encontra Passei a noite pensando e quase que eu não durmo Passei lá pra derrapada, porra ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se encontra Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás Pessoa rei do verão, bora! Olha aqui mais um caminhão Chegando do Maranhão com um gado E sabadou, pó quebrou Hoje nós botar Itadeno, pé de serra Debaixo do Juazeiro Descendo o boi na brasa E a carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo Dançando coladinho Nós engolindo cano e tira gosto Com tos trinta farra Na cidade é bom pra ir apagar de balada Vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada A farra na cidade é bom pra ir apagar de balada Vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Olha aqui mais um caminhão Chegando do Maranhão E sabadou, pó quebrou Hoje nós botar Itadeno, pé de serra Debaixo do Juazeiro Descendo o boi na brasa e a carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo Dançando coladinho Nós engolindo cano e tira gosto A farra na cidade é bom pra ir apagar de balada Vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Mas vaquejada é vaquejada Barra na cidade é bom pra ir apagar de balada Acorda cabelinho A galera do interior Vaquejada E tem história de amor Que acaba existindo amor O nosso caso foi assim Tive que te ver sem mim E fora do comum E fora do comum Isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe Não existe Não existe E tem história de amor Que acaba existindo amor Nosso caso foi assim Tive que te ver sem mim E fora do comum E fora do comum Isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Bora meu Piauí Fazer E pra cá Cabelinho História de amor que a gente nunca esquece Bora tomar uma A partir de agora Seu sossego já era Seu sossego já era Ei, a cara é pequeno Na mulher são tudo Eu tentei Não ser moleque com você Eu tentei Mas quem não erra Em 2023 Não dou confiança pra ficante Ah, esqueci de falar pra ela Que o lanche era o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhuda Ela parou e falou assim pra mim Vá Vá balançar Vá balançar Vá balançar Vá balançar Vá balançar Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comigo Tentou me explanar No grupo da tua amiga Sem querer te apontar Eu já peguei a maioria Este lance que cê tá Tchau Eu disse no meu Instagram É só bunda e peito Não é segredo Agora que eu fiquei solteiro E todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá de saudade Quer me ver E no meu Instagram É só bunda e peito Não é segredo Agora que eu fiquei solteiro E todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá de saudade Quer me ver Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comigo E tu tentou me explanar No grupo da tua amiga Não quero me afobar Já peguei a manha Esse lance que cê tá É melhor que terapia Vou botar dele No seu corpo Alô DJ Tênis Onde só vai? Cê sabe que eu sou desacato Maluqueiro nada Seu cabelo não bate na bunda Pode deixar que eu bato Combustão Os tapas marquinha queima E o coração gelado Então deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Vou passar gelinho No seu corpo Joga a gasolina Que ela tá pegando fogo Cê dá uma vez Cê tá de novo Deixa apaixonado Um bandido periculoso Vou passar gelinho No seu corpo Taca a gasolina Que ela tá pegando fogo Já tentou uma vez Sentar de novo Vai se apaixonar No bandido periculoso Eu vou Vai balançado Só que tá tomando um andar Um gritão aí Corralinho Olha que chama as bichinhas Vai rolar escrita no posto de gasolina Olha que cerveja gelada Mais tarde tem um ento de vaquejada E põe no chão Corral, moleque, achasse som de paredão Ó de chama que tem Curtição Pega o sol com a mão Isso é festa de interior Tá balançando Tá balançando Vai querer ir Tá balançando Summertime Sadness Quando é que é festa de interior Tá balançando Summertime Summertime Sadness Tire Summertime Summertime Sadness Bala cabelinho Vídeo maker Summertime Summertime Sadness É festa de Bora balançar Olha que chama as bichinhas Vai rolar escrita no posto de gasolina E cerveja gelada Mais tarde tem um ento de vaquejada Foi no chão Corral, moleque, achasse som de paredão Pode chama que tem Curtição Pega o sol com a mão Isso é festa de interior Ó de chama que tem Vai chegando, vai derramando, ó Mais uma, DJ Tem o cacá De menor bebê, tipo reta Afe de moelho, não piora pra acabar Tipo gênio de fruta, chocou na costela Santa por namoro, tem o pedrinho O dozeiro, o monstro, o herói, sim Sai do tempo fã, pelo forrozinho Tipo cachorrada, tipo namorada Tá fazendo tudo, mas não vale Busque até piração Bota tudo dentro sim Bota o sentimento não Bota tudo dentro sim Bota o sentimento não Bota que bota, bota Bota cada e pra quem Bota, bota É gostar que cada e pra quem Bota, bota Bota, bota e pedindo Bota, bota, bota que dá Cima que tá só começando Vamos fazer as boas, bora? Lá no fundo do nosso baú Pra tomar uma Bora, meu Piauí Você se foi Acabou com a minha vida Meu silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida Meu silêncio é minha palavra Você se foi Acabou com a minha vida Meu silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida Meu silêncio é minha palavra Você se foi É tanto amor que esqueço até de mim É tanto amor que esqueço até de mim Eu sei que você me tem no coração Eu entro nos seus olhos ao tocar teu corpo Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo ao homem entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo ao homem entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim E é tanto amor que esqueço até de mim Eu vou responder só oi No meu peito gritando Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Alguém tem um amigo corno aí? Essa hora Entregou, não foi? A Zera Mori tá com nós Bebezão, CDs Organizando tudo Toda organização tá no parabéns por essa festa, tá bom? Vou fazer uma canção aqui Só pra quem já sofreu de amor, viu? Vamos lá Amor tão bonito Sempre pra beber Daqueles que matam Com sabor de saudade O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Bora meu prefeito Mas você não merece E tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje Hoje eu tô só sofrendo de amor Cachaça Essa é a canção que faz o cabra chorar na mesa do bar Enche o copo aí, meu filho E o meu ex-amor E o meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece E tanta dor Diz, vai, vai Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Mas hoje estou tão só Tão só E não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, aonde você tá Sem me dizer alô Alô Atene o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Olha que não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Olha que, pelo amor de Deus, aonde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Só quem sabe canta, vai Perdoa, amor Se atrapalhei a sua vida Retorne a minha ligação perdida Diz Atene o telefone, por favor Amor O que é que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô Atende o telefone, por favor Amor Amor O que é que custa você me dizer alô Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que faça tudo aquilo que você queria Que ele seja um cara pode te fazer sofrer Que ele seja um cara pode te passar feliz Amor Amor A nossa história fica, mas a gente acabou E tomara que... E tomara que... Pra viajar Pra viajar Lá pra torre Quando você sonhar Quando você sonhou noiva E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu te amo mais Eu sei que a gente... Fala, beleza Quero ver teu sorriso mesmo não Fiscando perto Saber ir embora A nossa história fica Tomara que... E te leve pra viajar Lá pra torre E escondi Você sonhou noiva E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Mas deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Viu Projek de verão Então vim só fora Vou Me ratei Estou vendo todo mundo está feliz menos eu E nós somos dois tristes E nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio, mais conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu E que escolhi assim, isso fica mais claro E tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu E eu tô vendo todo mundo tá feliz, menos eu Bora com o Raleão! Só quem tá feliz dá um gritão aí Hoje, encerramento dos festejos de Corralinho, bom demais tá aqui Daqui a pouquinho tem flaguinho moral aqui no palco Botando um forrozão pra atorar Menino de Barão, fenômeno do Brasil Então hoje tem forró até umas horas, tá bom? A gente começou e iniciou aqui pra esquentar E vamos curtir um pouco esse show aí dos caras, né? Nossos amigos Fazer uma canção pra vocês, faz parte da minha história Isso aqui eu gravei, regravei Na Moleca Sem Vergonha quando eu fiz parte Com certeza vocês sabem cantar demais, hein? Bora, meu, vamos andar! Essa é pra você! Vamos se apaixonar! Estou sozinho Sem você do meu lado sei que não é destino Sem beijar seus lábios é um desatino Estou apaixonado Não sou de ninguém Pois me libertei Caras eu criei Não ligo mais Que galera, massa demais! William Siqueira Bom demais estar aqui com vocês hoje, hein? Encerramento dos grandes festeiros de Corralinhos Eu desejo agradecer nosso prefeito Nosso vice-prefeito Nossa primeira-dama Todo mundo aí, ó Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Você quer, Bom demais? Chega de me entregar a quem Não merece-me mais o meu suízo Vamos dançar! Vamos dançar! Eu amei Mas não tive O mesmo amor que eu tive Eu vou sair por aí andar Vou gritar Que sou livre Não sou mais de ninguém E não sou mais de ninguém Diz! Não sou de ninguém Pois me libertei Caras eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar Para ninguém Para ninguém Eu amei Mas não tive O mesmo amor que eu tive O mesmo amor que eu te dei Não sou de ninguém Não sou de ninguém Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor Pois me livre Caras eu criei Caras eu criei Caras eu criei Não ligo mais pra o amor Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor Eu não sou de ninguém Pois me libertei Caras eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só Sem me apegar a ninguém Sem me apegar a ninguém Bom demais com o Rolinhos Desde já agradecer A cada um que organizou Esse evento aqui Obrigado de coração Cada um de vocês Que estão aqui hoje Deus abençoe Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau